Música Que fala aí galera do YouTube Que fala, Lobinho Game Estou trazendo mais um vídeo pro YouTube Galera, eu ia falar pra vocês Dar uma passadinha aqui no meu canal E tá com problema Eu queria pedir pra vocês Que varam o sininho de notificações Para vocês serem os primeiros a receber As notificações Então se você já gostou desse vídeo de início Já vai deixando o like Que isso vai me ajudar demais E galera, vamos rumo aos 100 inscritos Galera, vocês conseguem É que Aqui gente É, por exemplo Ó gente, não aparece Eu postei dois vídeos ontem Dois vídeos ontem Que Que eu acho que vocês não receberam Porque uns amigos meus que são inscritos no meu canal Não receberam Foi esse E esse Não, foi esses três aqui Aí vocês dão uma passadinha aqui no canal E dão um like aí no vídeo Gente Mas procura mesmo Outra x1000 Porque É O youtube deve estar bugado aí Quando for procurar Lobeyongames Não vai aparecer Então gente Foi isso E bora lá pro vídeo E galera E O vídeo de hoje É pra você que quer aprender a fazer Esse cabelo aqui Não tem aqueles Pessoal Que faz Esquintas olhadas Essas coisas assim Faz esses cabelos Vocês vão ficar admirados Agora Eu vou Ensinar vocês Vocês aí Que estão me assistindo A fazer isso Gente Eu não fiz tudo Pra mostrar pra vocês Olha gente 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 É Você Eu tenho Eu tenho Uma dica pra você Que Quer aprender a fazer Esquintas olhadas Você Por exemplo Você quer fazer o cabelo Você pega o marrom Quer fazer o cabelo Detolhado Pega o marrom Vem aqui nessa outra coisa E pronto É só você botar aqui Aí vai subindo Pra cima ou pra baixo Aí você que decide Gente Aí você vai aprendendo A fazer esquintas olhadas Agora Bora deixar de enrolação Que enrolação Que isso também Faz parte do vídeo Agora Bora lá Pra eu ensinar pra vocês Eu vou tirar tudo aqui Senão Vai que eu pinto o corpo também E vocês sabem Como eu sou ruim de pintura Né gente De skin Gente Você pega aqui Uma Ei 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 Pega aqui o marrom Bota aqui Só subiu um pouquinho Aí bota aqui 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 E aqui Bota dos quatro lados Assim Aí você pega Outra cor marrom Vai subindo De preferência Aqui é subindo pra cima Porque fica mais claro E dá de ver melhor Você vai fazendo isso Que eu tô fazendo Agora Gente Eita Skin editor Ó É skin editor 3D Só porque eu tô fazendo Um vídeo de skin detalhado Tu quer Travar Fazer ou errar Gente É Por favor Deixa like Gente Porque demorou Pra eu descobrir Isso Demorou E se vocês quiserem Que eu faça uma série Uma série De skin detalhado Deixa Deixa um like Gente Se você quiser Que eu faça Uma série De De skin detalhado Gente Ó aí gente Como já tá ficando Aí aqui Você só pega mais um E bota aqui Nos quatro Olha aí gente Vou aumentar aqui Pra vocês verem Olha gente Deu certo Agora você faz isso Pronto Aí a gente vai ter que fazer Aqui atrás E como não sei botar Em câmera rápida Já já Eu volto E galera Terminei a cabeça Galera Se você gostou É Deixa Um Like Se você quer Que essa série De skin Comece Deixa Um Like E vocês também Deixem nos comentários É Que tipos O que que vocês Querem aprender Com minha série De skin Gente Se vocês Quiserem Apoiar A série de skin E quiserem Que essa série De skin Em si Então Foi isso Espero que vocês Tenham gostado E fui Tchau 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 Tchau, tchau.